Funcionária numa empresa de contabilidade, o pesadelo de Sarita Freitas começou logo após o término da licença de parto. Assim que se apresentou ao trabalho, foi colocada na garagem. Chego lá, o Sr. Nelson, agarra numa calculadora, na chave da garagem e diz-me, tu vais trabalhar para a garagem? Não temos lugar para ti, vais trabalhar para a garagem. Incomodada com a situação, até porque sofre de claustrofobia, Sarita queixou-se à inspeção regional de trabalho. Alegadamente por represália, a sua situação piorou. Ontem, o meu patrão chega abaixo, o Sr. Edgar, e fecha-me a garagem e deixa-me um espaço onde cabe uma pessoa. Ou seja, eu já não me sentia muito bem por estar ali, que aquilo não tem uma janela, não tem nada, mas como a porta estava aberta, na sua totalidade, entrava bastante ar. Agora, quando eu me vejo com a porta fechada naquele... Comi com o recinto. E senti-me aflita. Até que ontem foi encontrada, inanimada no chão, pelos próprios inspectores de trabalho. Os membros levaram-me para o hospital, viram se eu tinha alguma coisa partida, porque estava cheia de dor na cabeça, mas foi da queda. Porque caí no chão. O Sr. da inspeção diz que sim, que me tinha metido coisa, e realmente a dor que eu sentia na cabeça foi imensa. Era uma dor muito forte. Eu penso que sim, não é? Lógico que sim. No hospital, o que é que disseram que... Tiraram radiografias à cabeça, tiraram radiografias ao pescoço, e estranharam as tonturas, acham que foi da queda. E que, para voltar lá, se as coisas continuarem assim. Dizem que foi... Mas chegou a correr perigo de vida? Olha, só perguntando aos médicos. Sarita Freitas pensa que foi discriminada pelo facto de ter engravidado. Foi, foi. Ter engravidado foi penalizando para si? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Os responsáveis pela empresa não quiseram falar à nossa reportagem, também não nos permitiram recolher imagens do interior do escritório e da garagem. Garantem apenas que o caso está entregue a um advogado, mas dizem que a razão está do lado deles e alegam incompetência e concorrência desleal. Um dos sócios da empresa diz mesmo que, se perder este caso, encerra a empresa. Um assunto agora nas mãos dos tribunais. Com imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TV no Funchal.